Ok, seguindo com o nosso projeto, o último vídeo ficou para a gente poder trabalhar a nossa nave bar. Bom, eu já adiantei porque isso aqui é uma marcação, né pessoal? Então, se você já programa, sabe do que se trata disso aqui. Não gravei porque a gente tem que testar a altura, tamanho, posição. Então, os vídeos estão ficando muito longos aí, mas basicamente, se a gente prestar atenção, a gente tem tudo aqui, a nossa nave bar, a logo, as link, a do carrinho, tem a do nosso, o ícone do nosso carrinho, tem o nosso toggle aqui, botão que eu falei. Bom, basicamente é isso aí, tá pessoal? O que foi feito aqui, ó, coloquei aqui a nossa nave bar, fiz o tag da logo, fiz dos links. Então, é só ir seguindo aí as nossas li, as âncoras, que são os links, o spam, aqui as cores, né? Aqui eu já comecei, ó, já fiz o tag do toggle, né? Passei tudo aqui as medidas, que é responsive, já tá tudo bacana aí. Então, ficou desta forma aqui, então, conforme eu trago aqui, ele tá esse efeito. Então, tem a loja, aqui tem o nosso carrinho, aqui tem o nosso logo, tá? Então, ele já tá chamando aqui, que a gente já fez nos vídeos anteriores. Então, conforme eu levo aqui, ó, ele some aqui o nosso carrinho e aparece o nosso toggle kit, certo? Então, basicamente é isso aí, tá pessoal? Então, ficou desta forma aqui o nosso CSS, tá? Então, tá bacana aí. Já aqui no nosso app, a gente chamou ele aqui, né? A gente faz o import, aqui a gente passa o nosso componente aqui, que a gente especificou, pra ele poder mostrar lá. Também aqui na nossa index, aqui da app, eu fiz a nossa classe. Então, a nossa classe ficou desta forma, o body e a imagem, tá? Então, aí é conforme o teu gosto, tá? Bom, basicamente é isso aí. Eu também já fiz aqui pro nosso menu, tem o site menu e tem o nosso back menu, né? Isto é basicamente o mesmo processo, tá? Então, vamos aqui, a gente, o nav bar, vamos aqui no site menu. Então, eu simplesmente criei uma função, passei o nosso CSS, certo? Pra mesma coisa, pro back, tá? O menu de trás, então ficou a mesma forma, tá? Então, muda só mesmo os nomes das classes aqui do CSS. E o CSS delas, aqui por exemplo, do back menu, eu coloquei aqui uma configuração básica aqui, tá? Que ficou desta forma. E aqui também, eu já coloquei pra, é, a site, que ficou desta forma. Então, colocando as duas aqui, então, a back ficou desta forma e a side desta forma, certo? Aí, temos que fazer aqui na nossa app, né? A gente tem que, já deixei até aqui o import aqui, tem que fazer o import, né? Do nosso back menu, do site menu, que está aqui dentro do nosso componente e no arquivo aqui. Aqui, agora, é simplesmente chamar elas aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem a nave bar. Então, simplesmente chamamos o nosso, é, aqui é o back menu, não é isso? E podemos fechar aqui, isso, bacana. Se a gente retornar aqui, eu vou colocar uma, uma cor forte ali pra gente ver. Então, aqui no back menu, vamos colocar aqui, é, por exemplo, um vermelho. Só pra ficar bem forte, então, vou pôr aqui, red. Se eu retornar aqui, observe que ele ficou vermelho aqui pra gente, não é isso? Então, agora, vamos trabalhar o outro, pra gente dividir aqui. Então, a gente vai ter a nossa nave bar acima aqui. Vamos ter o nosso site aqui e a nossa de trás aqui na direita, que é a back menu, não é isso? Bom, beleza. Vamos trabalhar ele, então, eu vou, é, pegar aqui, não, pode ser que eu também vou colocar, é, vermelho na nossa site. Aqui, em vez de ser branco, eu vou pôr red, só pra gente visualizar. Então, fecha. Aqui, então, a gente vai, é, chamar o nosso componente aqui. Fecha ele aí. Ficou tudo vermelho. Então, vamos mudar lá pra gente ver a divisão. Vamos retornar aqui. Este site, eu vou colocar ele acima. Contra o V. Pronto. Depois eu organizo aqui, eu dou uma pausa. Pode observar que sempre que eu dou uma pausa, eu melhoro os códigos, tá, pessoal? Então, vamos retornar aqui, eu tô fazendo devagar aqui pra vocês, é, observar aí e fazer o de vocês conforme queira, tá, pessoal? Então, aqui vamos colocar uma cor preta. Então, aí, agora sim. Então, a gente vai ter a nossa nave bar, acima aqui. Vamos ter aqui o menu do lado direito e do lado esquerdo. Ó, muda a cor, ele muda de novo. Então, fica por conta. Eu vou fazer assim, deixa eu abrir os dois aqui. Do lado aqui, aqui, o back pode ficar uma cor cinza, que fica legal, não fica? Então, vamos colocar o cinza. É, se eu não me engano... Deixa eu pegar aqui um cinza, assim. Mas tem uma cor bem perto do preto, que é zero, 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 vírgula... Vamos puxar a memória, 0.5, não é isso? Vamos verificar isso mesmo. Ele trouxe o nosso carrinho ali. Isso, perfeito. Então, se eu puxar, ele continua aqui mostrando. Vamos colocar aqui branco, que é o da nossa página, não é? Então, vamos retornar aqui. Vamos colocar aqui, white, por exemplo. Isso, ficou legal aí. Então, já temos aí a nossa página. Vamos trabalhar aqui. Então, posso fechar. Aqui na nossa app, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode trabalhar estes componentes, para ele aparecer, só quando a gente clicar, né? Fazer uns efeitos ali. Eu vou ir mostrando. Então, podemos fazer o seguinte. Vamos aqui. Vamos fazer o import. O import de quê? A gente pode usar o nosso useState, né? Para poder pegar isso aí. Então, useState. From, ok. React. Não é isso? Ok, bacana. Então, o nosso state serve para a gente poder definir o estado de uma ação, não é isso? Então, podemos fazer isso aí. Então, quando eu clicar no botão, que ele faça os efeitos que eu quero. Certo? Então, basicamente, aqui, depois que ele entra na nossa app aqui, vamos criar aqui. Então, vamos lá. Const, const o quê? Eu vou criar um array. Eu vou colocar assim, site underscore. Não pode ser assim. Tuggle, que é o nosso botão Tuggle. Vamos colocar um outro. Isso aqui simplesmente são objetos, tá, pessoal? Então, como vai ter o side, então side Tuggle também. Então, Tuggle. 2G Tuggle. Vai ser igual, qual é o estado que eu quero ele? Então, useState, que é o estado. Vamos passar aqui como falso. Então, tudo é falso no começo. Agora, ele vai obedecer as ações que eu quero, né? Então, aqui é falso. Está aí. Bom, para isso aí, então, vamos criar aqui. Vou dizer aqui que meu... Então, quando inicializar, eu quero tudo falso. Agora, quando eu executar esta ação, então, eu só peço ele aqui para fazer um show. Show o quê? É igual e chamamos o quê aqui? O que a gente tem? A gente tem o nosso side Tuggle. Então, contra o C. Vou aqui, contra o V. A mesma coisa aqui, contra o C, contra o V. Ou seja, não ponto e vírgula, e sim fechamento da tag aqui. Isto. Toma aqui, toma aqui. Pronto. Então, agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que passar esses valores lá nas nossas funções. Então, vamos embora lá. Vamos no nosso menu, o de trás, o back menu. Opa, aqui. Então, todas as vezes que eu tenho que passar aqui um argumento. Então, o que que é? Quando ele fazer um show, então, ele tem que trazer para mim um valor. Então, se for igual a true, então, vamos aqui. Return o quê? Show. Se ele for... Não, aqui entra e comercial. Então, se ele for o valor true, que então me mostra. Vamos testar. Opa, ele já deu um erro aqui. Diz que módulo no found can't resolve. Da app.js. O que que a gente fez de errado aqui? Então, vamos retornar aqui. Eu especifiquei, passei, sim. Organizei o código. Sim. Vamos ver aqui o nosso import. Ah. Cabeça de programador é difícil. Então, tá bacana. Bom, vamos lá. Então, posso fechar aqui. Aqui no nosso... Na nossa esquerda aqui, que vai ser o site menu. Então, aqui vai mudar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Se o meu show... Passamos ele aqui. Então, se... Vamos fazer aqui. Então, preciso de uma const para mim armazenar esse valor. Então, se o meu side... O side do quê? A gente pode pegar aqui, ó. Igual tá aqui, ó. O side menu. Então, posso passar ele aqui. Se ele for igual. Igual o quê? A isto aqui. Então, passamos num array. Então, pode ser assim. Desta forma. Contra o V. Só que aqui... É, pode deixar tudo da mesma forma. Não vai fazer diferença nenhum. Ponto e vírgula. Então, se ele for verdadeiro... Agora, entra uma verificação. Então, vamos lá. If... If o quê? Se o meu valor show for igual a verdadeiro... Então, que me retorne um valor. Certo? Só que tá ficando muito... Tem um, dois, três... Tudo com o mesmo nome. Vamos modificar aqui. Eu vou passar aqui... Vamos pôr assim um C maiúsculo. Só desta forma. Só para ficar diferente. Então... Ou F para a gente saber que é da função. Então, fica melhor aqui, ó. Então, tudo tem a ver aí conforme queira. Então, se o meu valor for verdadeiro, eu quero que mostre. Se não for, que ele esconde. Então, eu pego a minha variável e faço o quê? Então, se for verdadeiro, que ele faz um ponto. Ponto o quê? Puxa e puxa para dentro do nosso array. Qual é o nosso array? Então, entre aspas, ele vai ser visível. Vai mostrar aí ponto e vírgula. Agora, se não, ponto e vírgula aqui, não pode deixar. Então, caímos aqui, né? Ou seja, a gente configurou ele lá como falso. Início falso. Então, a gente não precisa passar valor nenhum de falso aqui. Então, ele vai fazer um show. Mas só que aqui eu preciso especificar. Então, meu class name vai fazer o quê? Vamos tirar isto aqui e vamos passar uma função. Então, ele vai simplesmente pegar a nossa variável e vai fazer um join no nosso array. Então, ponto, ponto o quê? Join. E passamos aqui o espaço para ele poder ficar dentro do nosso site menu. Certo? Ok, bacana aí. Agora, como a gente especificou esta classe aqui, esta variável, a gente está passando ela aqui para mostrar, né? Ou falso ou verdadeiro. Agora, a gente tem que trabalhar um CSS lá para quando ela for verdadeiro, que mostre. Quando não é, que faça o efeito lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou trabalhar lá no CSS dela aqui, alguns efeitos aqui, algumas posições e retornos. Bom, eu configurei desta forma aqui. Eu coloquei um transform. Quando ele for mostrar, translate x no x, zero. E aqui em cima eu coloquei menos 100. E aqui um transaction de all3easyout, tá? Então, isso aqui é para ele poder mostrar bem devagar. Então, aqui coloca velocidade. Essa velocidade é quando ele mostra e sai aqui, tá? Então, é basicamente isto. Agora, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos aqui, quando eu clicar no meu botão, deixa eu puxar aqui. Quando eu clicar no meu toggle, que me mostre aqui as nossas, as nossas sidebars, né? Então, vamos fazer o seguinte. Simplesmente colocar um evento click na nossa navbar. Então, aqui no toggle. Então, pode colocar aqui um evento onclick. Então, quando ele for, quando a gente clicar nele, que faça o quê? Que chama um método. Vamos fazer o seguinte, certo? Então, precisa do evento. Cá na minha app, vamos ativar ele aqui. Então, observe aqui que a gente criou, né? Então, já vou dar um ctrl-c nele aqui. E vamos passar aqui. Então, na nossa navbar, eu vou passar aqui, então, no click do nosso evento. Vamos apontar ele para a nossa variável, não é isto? Entendeu? Então, ele vai fazer isto aí. Quando ele for clicado, a minha variável tem que ser setada como trupe. Porque eu quero que ele seja visível, não é isto? Agora, vamos entender ele. Vamos fechar aqui mais perto. Isto. Vou dar um espaço. Então, quando eu clicar lá no nosso evento, então, eu posso passar ele aqui como o click, certo? Ctrl-V. Então, eu tenho que passar ele também aqui na minha função, porque senão, ele não vai aceitar. E aqui, como é função, entre chaves. Isto está aí, bacana. Basicamente, isto está aí. Bacana. Então, basicamente, isto aí. Quando eu clicar nele, ele aparece, o nosso menu aqui. Clicou novamente, ele sai. Bom, vamos configurar aqui. Temos o nosso, aqui. Podemos passar o mesmo evento para o nosso back, né? Então, simplesmente, é copiar aqui contra o C. Vou vir aqui e contra o V aqui. Isto. Fecha aqui. Isto aí. Então, quando eu clicar nele, eu quero que ele seja falso, né? Que ele tem que mostrar e sair. É a mesma coisa o de cá. Então, passando o valor falso, é só vir aqui e fazer o seguinte. Passar ele aqui também. Então, ele vai fazer o show. Eu quero que ele faça o clique também. E aqui, a gente vai fazer simplesmente o quê? Vamos pedir ele. Então, ele vai fazer o return. Aqui, logo na frente aqui, chamamos o método o quê? OnClick, para ele poder executar. E passamos o quê? O que a gente criou lá, pessoal? O clique, não é? Então, aqui passa entre chaves. Clique. Bom, basicamente, é isto aí. Vamos testar. Vamos verificar. Então, se eu diminuir, cliquei, isto aí. Já está isto. Bacana. Então, está funcionando. Bom, basicamente, é isto. Vamos lá, então, nele aqui no app. Vamos passar o mesmo aqui. Vai ser o mesmo aqui. Então, contra o C. Vou retornar aqui. E vamos aqui, então, contra o V aqui. Espaço aqui no nosso arquivo. Então, passamos o mesmo. Então, já vou passar direto, pessoal. Porque já foi explicado isto aí. Então, ele vai ouvir. Então, podemos passar aqui. Pode ser isto mesmo. Vamos criar aqui. A gente precisa apontar o quê? Então, if. Então, ele vai fazer o join dentro aqui, então, da nossa div. Vamos criar aqui, ó. Uma UL. Vamos colocar aqui a classe name. Vamos lá. Então, a classe name, para a gente poder configurar. Vai ser igual. Igual o quê? Pode ser site menu mesmo. É underscore links. Que vai ser os links, né, pessoal? Então, para a gente configurar eles aí. A gente pode chamar o nosso evento onClick. Não é isto? Então, onClick. E o que a gente criou? O clique. Não é isto? Pronto aí. Como a gente vai usar o link, então, temos que importar. Imposto o quê? Lá no... A gente tem o link, não é isto? Que está from... From onde? Está no react... React o quê? Roradão, ponto e vírgula. Continuando aqui. Então, agora a gente vai colocar uma li. Agora ficou fácil. É só a gente configurar aqui. Esta li eu vou dar. Agora a gente precisa dos links, né? Aqui vai ser o mesmo do nav bar. Então, vamos vir aqui, ó. Ó, já tem tudo prontinho aqui. Então, contra o C. Vou retornar aqui. Contra o V. Então, basicamente... Vai fazer o quê? Deixa eu dar uma indentada aqui. Então, o... Aqui eu não quero mandar para lugar nenhum. Então, vou tirar tudo. Aqui eu vou deixar a mesma coisa, só que seria legal este span aqui. Eu vou precisar deste span, mas eu também preciso de outro aqui. A gente pode colocar isso aqui dentro do span. Então, eu vou colocar aqui um span. Isto, bacana. E dentro deste span, contra o X, eu vou dar um contra o V, desta forma. Isto, beleza. Isto, tá aí, bacana. Vamos dar espaço aqui. Bom, a gente precisa de outro link para a gente enviar para a nossa home, a loja, né? Então, essa daqui também é legal. Eu tinha tirado, mas quando a gente clicar aqui, que manda para o nosso carro, né? Isto, que carro, se eu não me engano, né? Depois a gente vai verificar isto aí. Então, vou criar outra aqui, contra o C. Logo abaixo aqui, contra o V. Este aqui vai ser para a nossa loja. Então, vou colocar aqui para ele... Opa, aqui é simples. Isto aí, perfeito. Contra o X e L e I. E agora sim, contra o V. Isto, perfeito. Sem problemas aí. Só que essa parada aqui também é aqui, porque eu preciso de um e depois eu preciso do outro. Separada. Isto, agora sim. Bom. Bom, e para finalizar, eu já trabalhei aqui o CSS também, já testei tudo. E está bacana. Então, aqui eu fiz o display da minha site menu. Então, fiz o display flex e as colunas aqui no centro. Aqui é tudo que a gente acabou de fazer agora. Então, observe as nossas classes, tá pessoal? O nome das classes para vocês não confundirem. Então, a gente tem aqui o spam, aqui a gente tem a li, a gente tem a ul, tudo está aqui, tá? Então, basicamente é isto aqui. Eu vou mostrar aqui como é que ficou. Aqui eu coloquei o nosso mídia, né? O site menu, coloquei o display nono. Então, ficou desta forma aqui. Então, aqui a gente está, a nossa nave bar já está pronta aqui. Então, se eu reduzir aqui, clicar, ele me joga aqui. Eu coloquei este efeito aqui, certo? Clicando aqui, ela volta o normal. Se eu clicar aqui, deixar, voltar, observe que ele ficou com o nosso background aqui. Mas, clicando, ele retorna para a página normal, que é o white que a gente colocou. Bom, está perfeito. Já é hora de começar a carregar os nossos produtos para cá. Bom, isto aí eu vou deixar para o próximo vídeo. E a gente continua, tá? Observe aqui que está ficando bacana aqui. Nesta mudança aqui, seria legal colocar, não, vermelho vai ficar muito, vai ficar muito colorido, né? Tá bom assim. Bom, aí vai de cada um, gosto de cada um, tá, pessoal? Então, clicou, loja, isto aí, perfeito. Está bacana o nosso sistema. Então, eu vou ficando por aqui, retorno com outro vídeo. E te convido, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Deixa, deixa as suas sugestões, deixa o seu like, que está aí, ajuda a manter o canal com projetos atualizados como este. Vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.